Estamos de volta aqui com fofocas e tal, porque nesse podcast semanal você fica por dentro de tudo que rolou ao longo da semana. E eu estou aqui com ela, essa jornalista maravilhosa que todo mundo ama, Elisângela Salaroli, lá da Super Rádio Tupi, e o produtor cultural que é assim, a Arnúnia com os famosos, ele, o Davidson Lopes, estreando aqui no Fofocas e tal. Está meio tímido, mas daqui a pouco ele começa a falar, gente, o que ele estava falando aqui nos bastidores é de arrepiar, é de arrepiar os cabelos da peruca. Fala de Boninho, fala de Boninho. Não, não vamos falar de Boninho, vamos falar da Ana Furtado. Falar da esposa dele, né? Vamos lá. Que arrebatou, simplesmente, num leilão, o colar de pérolas. Uma joia rara, né? De Hebe Camargo, foi leiloada agora, essa semana, e ela arrematou, né? Aquela joia maravilhosa de Hebe Camargo. Que gracinha! Quantos milhões que ela deve ter pago, hein, Elisângela Salaroli? Quantas cifras, hein? Se fosse do João Emílio e Loeiro, eu saberia, entendeu? Mas garanto que não foi lá muita coisa. Porque aquele colar, vamos combinar. Vamos combinar. Chega aqui, deixa eu te falar uma coisa, Ana. Tudo bem que foi por uma causa justa. É, uma fundação lá do câncer. Foi uma fundação do pessoal aí que luta contra o câncer. Foi muito bacana. Até então não foi falado o valor, mas eu te falo uma coisa. Se tivesse sido, como Elisângela bem colocou, com o João Emílio Leiloeiro, o maior, o melhor leiloeiro do Brasil, você teria feito um negócio sensacional, melhor do que o que foi feito. Tô te falando, Ana. Uma pena que não foi ali o João Emílio, até mesmo. Porque você que tá aí, se liga na dica, o João Emílio é o melhor leiloeiro do Brasil. Lá você realiza o sonho de comprar seu carro, de comprar sua moto, de comprar o seu prédio. Por que não a joia de um famoso tá pensando o quê? Afinal de contas, pensou em leilão, pensou em João Emílio Leiloeiro. Porque no João Emílio, eu garanto, no João Emílio, eu confio. Você pode entrar nas redes sociais, no Instagram do João Emílio, e já paquerar aquilo que você tanto deseja, tá pensando o quê? E tem mais, hein? O João Emílio conta com uma equipe nota 10, que é treinada pra poder te ajudar, pra poder te atender e, é claro, pra fazer você fazer um excelente negócio. Então, pensou em leilões, pensou em João Emílio Leiloeiro. O maior, o melhor leiloeiro do Brasil, e eu não me canso de falar isso. Vendido, batido, martelo. Uhul, ele realiza sonhos! Sonhos! Até porque o negócio da Ana Furtado não foi tão sonho, né? Aquele colar da Hebel, ele tem mais uma memória, assim, um negócio afetivo, né? Afetivo. Porque é de uma grande estrela, mas aquele colar de pérola, ele se encontra em qualquer loja, vamos combinar, né? Não, mas era joia, pérola. Era pérola mesmo? Pérola. Era aquele que a gente vê nas lojinhas? Não. Por aí? Pérola, olha que belezinha. Pérola, chique. Ela ficou toda feliz, né? Lá com o Instituto Vencer o Câncer. Parabéns aí pelo... E a Ana Furtado, ela que conheceu a Hebe, parece que tiveram um encontro que, segundo ela, foi um encontro bem... Teve trelelê das duas? Não, não, não teve trelelê, não. Foi um encontro, enfim, que logo depois ela passou mal. Foi uma confusãozinha que... Então ela tem um carinho, um respeito, assim como todos nós, pela Hebe, mas ela teve a honra de conhecer a Hebe agora. Agora a Aninha está na Cristo da Onda. Vamos ver até quando, depois que agora Boninho não é mais o diretor da TV Globo, né? É, não é. Agora é o Amaury. E Boninho fica na Globo até quando? Até dezembro, final de dezembro. Acho que é até final de 20, 2025, janeiro. Ah, janeiro. Então Boninho não cria mais nada. Está ali só para cumprir contrato. Contrato, contrato. Contrato, né, Boninho? Deve ser de milhões. Mas ele vai trabalhar com o pai, já está próspero, entendeu? Eu não sei se vai continuar tendo as viagens de primeira classe, né, Boninho? Porque eu vou falar que eu falo, gente, esse povo só viaja de primeira classe e nem me leva de CEO. Hã? A recessão de trabalho dele paga a viagem? Paga. Acho que paga, né? Várias, várias viagens. Pode ficar trabalhando aí pelo menos em cinco anos. E Boninho, foi um bom patrão? Um bom patrão. Um excelente patrão. Olha. Já garantindo a vaga no... Melhor não há. Olha aí. Não havia de ser. E vem cá, Davidson, parece que vão acontecer situações novas no mundo do rádio. É ou não é? A coisa está aí? Ou não vamos lá? Tem um negócio pairando no ar, uma fofoca parando no ar. Novas contratações estão previstas. Ainda esse ano? Para o sistema Globo de Rádio. Uau! Será que sou eu? A Rádio Globo que vai completar, acho que 89? Dá uma pesquisada aí. Não, mas quem completou 89 nessa semana foi a Super Rádio Tupi. Exato. Com um direito, uma missa maravilhosa. Boas luz gigantescas para os ouvintes. É, está no boxeiro de Santo Antônio. Roberto Cury, pessoal da Sarca. Beijo, obrigado pelo carinho e pela audiência. Parabéns ao nosso presidente, Josemar Gimenez. Bacana, show de bola. Toda a nossa gratidão e carinho. Até mesmo porque o nosso presidente, Josemar, ele pá. Josemar, vamos embora com tudo. Fortaleceu a empresa. Eu posso ser folguista. Como assim? Ué, querida, posso ser folguista de um apresentador. Estou vendendo meu peixe. Gente, mudando completamente de assunto. E Madonna. Madonna com Cauã. Deu match? Pegou? Pegou ou não pegou? Não é de hoje que a Madonna passou a seguir a Cauã. Que Madonna está curtindo fotos de Cauã, publicações. Mas o Cauã rei mutar demais, né? Gente, e agora postaram foto. Ela postou foto com o Cauã, gente. Tipo assim, e Madonna adora garotão, né? Garotinho. Ela é das minhas, né? O quê? Ué, gosta de garotão. Ah, é o seu marido novinho. Garotão de quantos anos? Sete anos mais novo, por exemplo. Ah, mas tem uns... No caso de Madonna, deve ser uns 30, né? Ah, daí pra cima. Ela tá com 65, 66. Mas ela tá podendo, né, gente? O Cauã tem 40, acho que por aí. Só fazer as contas, os calcos. Isso aí não importa. Pode falar que na horizontal dá tudo certo? Então, como eu ia falar... Deixa eu falar. Opa! Horário ainda tem crianças. Calma, Elisângela. Vai fazer a linha horizontal, vertical e vai estudar. Mas o que você disse que sabe da Madonna? Então, a Madonna, gente, adora garotão. E aí o que se rola é que ela não tá querendo fazer muito mais shows. Porque ela quer se dedicar... Aos garotões. Aos garotões. E aí eu falei assim, mas que garotões é esse? Por quê? Os bailarinos dizem, né? Que os bailarinos que dançam com ela... Ela já pegou quase que todos. É. Fontes me disseram, entendeu? Fontes. Que Madonna já pegou os bailarinos todos. E pior que são fontes, porque ela teve aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que você tem algumas fontes que estiveram ali no... Pessoal, está... Inclusive, lá no hotel Copacabana Palace, onde nós estivemos, fazendo um backstage lá... Olha aí, vocês estão vendo que é assim com chamada, falando... Tinha um quarto trancado, somente com a equipe da Madonna. E a galera tava lá de quarto trancado. Ninguém podia entrar. Ninguém entra. E ninguém sai. Só sai, não. Só sai, né? Então, o que estava havendo dentro desse quarto trancado? E a Madonna lá dentro. E a Madonna lá dentro. Surubau, gente. Eita, meu Deus do céu. Ajuda ela, senhor. Olha que... Acalma ela, melhor dizendo, né? Que situação. Madonna, celebre a vida. E a Renata Sorrá? Ai, gente, eu gosto dela. Mas vai voltar mesmo pra Globo? Não, Renata Sorrá quer dar um tempo. Ela tá cansada. Renata Sorrá tá com uma peça, fazendo uma peça de muito sucesso, inclusive em São Paulo. E ele é nova, né? Mas ela falou que tá sentindo dores, tá sentindo cansada. Então, parece que essa peça vai até o final do ano, depois ela vai dar um tempo. E Vale Tudo tá pra voltar. Tá pra voltar. E o nome dela foi cogitada. E poderia, gente. Na nova versão de Vale Tudo. Pois é, que eu acho que ela maravilhosa. É, mas aí já me disseram que quem vai fazer é Bela Campos, uma vilã. Ela faz a mesma cara pra tudo que é cena, gente. Pelo amor de Deus. Olha, e faz... Vamos rever esse eleão. Não, e faz em caras pra tudo que é cena. Paola Oliveira, hein? Ela tá que tá, né? Quase foi deportada. Depois que não foi, ficou tirando onda, Paola. Olha, gente. Que perrengue chique, né? Perrengue chique. Esqueceu o passaporte. Não, esqueceu, não perdeu. Porque pra ela entrar no avião, apresentou o passaporte. Cadê depois? Sumiu. Quem achou, hein? Falou, ai, tô com o passaporte de Paola, maravilhosa, gostosa. Menina, mas ela foi convidada, acho que pro Uribe Saint-Lohan. É. A gripe foi lá pra arrasar. Tem uma hora de moda em Paris bombando, né? Um dia eu queria ir. Vamos. Vamos. No próximo vamos, que a gente é... Opa, ou de Paris. Iremos, iremos. Ou de Milan, seja ou de São Paulo, Nova Iorque. Que seja lá onde for, queremos ir. E a gente vai contar tudo o que... Mas eu quero que você desfile, Renatinha. Você tem porto de modelo. Só que a gente quer que você mostre. Ai, você é tão divertida. Tudo que é bonito é pra se mostrar. Nem tudo, né, Brasil? Ai, ai. Vocês sabem, gente, que eu fui comprar uma roupinha ali. Ai, o que você falou pro vendedor? Ela não gosta de mostrar. Ela é refinada e discreta. É, porque tinha uma blusa assim. Eu falei, ó, que bonita. Não, foi a saia. Não, você não vai usar a saia. Eu falei, como não? Eu tô usando vestidão e tal. Não, porque ela não gosta de mostrar. Eu falei, gente, mas a saia no joelho abaixo. Não, não, não. Que que é isso? Você tem um documento avantajado. Então, de saia, ninguém olhar pra saia, né? Só pelo documento avantajado. Hoje, o Rock in Rio atrasada, já tá preparada pro Rock in Rio de 2026. Eu vou ocupar com o mundo. Opa, que assim seja. Um brinde à vida. Um brinde. Daqui a pouquinho a gente volta com mais o quê? Fofocas e tal. Fofocas e tal.